O que é isso? O cara do ar é de gata O moίο vai Conheço gritando E agora tá engavado Quando o vora tá engavado E agora tá engavado E agora tá engavado E agora tá engavado Eu não estou suportando mais Eu estou livre Não é isso Pssiu 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 O que é isso? Eu vou tratar de grata aí Pssiu pssiu Vai ficar de grata aqui ó Pssiu 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 mpp Pssiu pssiu mpp P Jordan ывg ibility D I'm going to break you Sol. Ok Psk 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 Espy Maravilha aí, desgosta a duas boas. Uma salva de palmas aqui pro profissional. Beleza, pô. O cara matou os quatro. Ele tá dando. Como assim? Não entendi. É muito gostoso. Para com essa desgraça aí, misora. Gente. Um coisinho. Tá louco. Essa aqui é a viada, essa aqui. Tá aqui, moço. O que é isso? O que é isso? Parece que é um mosquetinho aqui de casa. O que é isso? O que é isso? Oi, meu chapa. Meu Deus do céu. O que é isso? Chega! Mano no gás! Carga a puta! Agora foi essa aí! Esse cara tá com a miséria! Maninho! Que isso, meu filho! Vamos ficar com medicamento! Fica com fiatra! Vou te mandar o número dele! Vou tirar bem na sua cabeça! Nicole já! Ô porra! Tá com perigo interpiado dentro da igrela! Vai! Ai, coisinho! Joada do da miséria! Parece muita rir de droga! Ai, que gostoso! E aí Gente! É isso! Calma! É isso! Calma! 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 пол, com oito! Calma, coisinho! Esse bop não cala a boca, porque esse negócio é irritante, meu Deus! O que é isso? 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 Tá vendo aquele cachorro? Ixi... Agora os bichos vão ter! Eu não tomei! O que é isso? 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 Eu não estou fazendo um carro. Fiquei tomar uma água ali Ô Natan! Fala aí, fala aí Pra quem que tá vendo essa porra de barulho chato pra caralho? Não sei, meu Ninguém tem paciência, pô! Ah, não sei, mano, tem que falar Tá estourando agagando, pô? Ô, uma lá pra outra, vai ficar incomodativo, meu Tô maluco Para arrumar! Ó o cara aqui! Eita! Meu Deus! Que ódio, mano! Cala a boca! Corre! Tá fazendo go, 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 go! Vai tomar no seu cu, seu barulho! Faz porra nenhuma se tá fazendo barulho, mano! Chupatamoninho! Tomar no cu! Nossa! Ao mesmo tempo que é... Que é chato, mano! É engraçado! Faz o meu fim, tá por favor! Pô, tá ficando chatão, né? Meu Deus! 100% 100% Foda-se, mano! Vou sair uma estrela mesmo! Caralho, mano! Ué! Mata o cara! Isso é muito chato, mano! Vai se f***! Tá metrô no microfone do cu e gritando Tá louco! Meu Deus, cara, tá incomodando Fala a boca, mano, meu Deus Muito chato, mano Ó o cara lá, o cara lá, o cara lá Fala, fodeu Fala, fodeu Fala, fodeu Fala, fodeu Mata esse cara, mano Fala a boca, minha filha, mata Fala a boca 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 Ó, vou silenciar essa porra aí, mano Mostra, uma cação, mano Fala aí, rapaz Tem cara aqui do lado, né? Fala, fodeu 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 Um big beijo. Ô, Natan. Morri. Não perdi esse barulho chato, cara. Na moral, mano, perdi uma estrela aqui, vai se fugir. Aleatório e chato do caralho. Você vai louca, louca de prazer, o couro vai comer. Se você ver, tá louca.